Fecha os olhos Tiro a roupa, só sua boca Tenho mel que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais, pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa, só sua boca Tenho mel que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais, pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo De novo Eu fecho os olhos Se a gente faz amor Imaginou E eu te amo A gente faz amor de novo Eu paraprolo Nunca faz amor Maravil Esca A gente faz amor Nós Vejo